Tudo que eu tenho, que é pouco, mas tudo que eu conquistei, tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo aos livros. Cara, e pra mim assim, dia com dor de cabeça, eu leio pra curar dor de cabeça e cura. Pra mim cura. Dia que eu tô muito estressado, se eu puder ler assim, cara, me dá 15 minutinhos sentado, limpei a cabeça. Quando eu tô feliz, eu leio. Pô, um sábado de manhã, assim, cara, sentadinho na minha casa pra ler, cara, assim, é um prazer, pequenas epifanias, assim, cara. Então gosto muito e acho, e aí provocando as pessoas com personal branding, cara, tem um manancial fantástico, cara, pra quem quer crescer. Sim. Eu fico maluco, cara, cara, assim, pô, não tenho oportunidade na empresa, não consigo, não tenho chance. Cara, o que que tu domina? Aham. Nada. O que que tu quer da vida? Não sei. Pra onde tu quer ir? Não sei. Cara, olha o que tem disponibilidade, cara, pra gente absorver. Sabe aquela conta que eu faço da leitura, 20 páginas, 20 páginas por dia? Aham. 10 dias, um livro de 200 páginas, tá? Mais ou menos em média, né? Tá. 3 livros por mês, tranquilamente com 20 páginas por dia, 3 livros por mês, 36 livros por ano. Uau. 72 livros em 2 anos. Mas eu faço a seguinte reflexão, fiz isso na stage lá. Não sei se tu concorda comigo, se tu segmentar um tema e entrar no teu segmento, tá? Escolher um foco. Às vezes tu não encontra 30 livros definitivos sobre aquele tema. Sim. Se tu entrar em branding, tu vai pegar da administração do Peter Drucker, do Philip Cotter, tu vai chegar em David Aker, e tu vai ver que todo mundo tem os fundamentos do Aker. Aham. Cara, o Aker não tem 10 livros, eu tenho todos eles lá. Então eu quero dizer o seguinte, com 10 livros bem lidos, tu discute com um especialista. Dá pra bater um papo, não dá? Aham. Tu não vai discutir com a Nassim Taleb, mas dá pra que tu não diz muita besteira. 20 livros, João, tu consegue escrever artigos legais, tu pode produzir conteúdo com 20 livros lidos sobre um assunto. E eu exagero nessa lógica, que com 30 livros bem lidos sobre um tema, tu vira pauta. Pauta é uma expressão dos jornalistas. Pô, tem quem é que fala sobre performance, porra, liga pro cara que ele é o rei da... Entende? Que animal isso, cara. 30 livros. Aí por essa conta, em um ano, tu poderia ler 36, em um ano, com 30, tu pode virar pauta de um tema. Cara, tá, não consigo comprar. Tem na internet, tem conhecimento na internet. Então, cara, um reposicionamento que daria pra fazer em menos de um ano. Uhum. Aí tu conversa com a pessoa, porra, eu adoro isso. O que tu tá fazendo por esse tema? O que tu já investiu, né? O que tu foi atrás? Cara, em um ano, tu consegue dar os sinais, gestão dos sinais, de que tu quer ir naquela direção. Dentro da empresa, voltando no mundo corporativo, esse quechume, assim, de não ter espaço, eu questiono as pessoas, o que que tu faz fora da hora de trabalho que vai ter impacto na empresa? Aí você vai dizer assim, ah, porra, cara, agora eu trabalho oito horas lá no grupo primo, ainda vou ter que trabalhar mais duas em casa, tá louco, cara? Cara, pensa, cara, talvez tenha alguém hoje trabalhando em rede, né? Tu tenha, cara, forma um grupo na Europa, forma um grupo nos Estados Unidos e discute a tendência do que a gente tá vendo, tem algum interesse aqui no primo primo. Sim. Recorrência. Sim. Afiliação, lançamentos. O que que te impede de, às quartas-feiras de noite, fazer um churrasquinho com quatro ou cinco amigos e discutir um negócio desse? Sim. Ah, porra, cara, vai discutir, fala de futebol, de outras coisas. Tu entende que existe possibilidade? Sim. Agora pensa, se tu fizer isso por três meses, toda quarta-feira tu reúne uns amigos, tu sabe que eu fazia isso? Que era reunir alguns amigos, assim, vamos discutir comunicação? Porra, Arthur, cara, saia da empresa, a empresa não era minha, era empregado. Mas a gente fazia um churrasquinho temático. Eu asso e tu apresenta alguma coisa. A gente fazia isso com livros. Cara, me traz um livro novo, faz um PowerPoint e apresenta. Eu asso e a gente toma uma cerveja. Sim. Olha que louco isso, cara. Caraca. Aí tu me apresentava numa semana, semana seguinte, eu te surpreendia com outro tema. Agora leva isso pra dentro da empresa, cara. E o poder que tu consegue, bom poder dentro da empresa, que pode ser útil. Vamos lá, cara, ocupar espaços, entende? Putz, perfeito. Isso é personal branding pra mim, cara. Ó, já teve uma outra semana. Tá, cara. Tchau. 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 Tchau.